Preciso comprar sapatos pra usar. Os seus estão usados. Precisamos de novos calçados. Olha, uma loja ali na frente. Fiquei contente. Esses não me servem mais. Os brinquedos são demais. Podemos entrar. Um brinquedo quero ganhar. Muito dinheiro custou. Mas Leonzinho adorou. De um chapéu eu preciso. Temos dinheiro pra isso? Tanta coisa você ganhou. Agora acabou. Quero algo pra comer. Cadê vocês? Isso aqui vai me ajudar. Meus pais tenho que encontrar. Eles estavam à minha volta. E sinto muita falta. Os alienígenas chegaram e os levaram. Ah, de novo não. Buscarei ajuda, Leon. Precisa de ajuda, criança. Vamos sobrevoar a vizinhança. Câmera pronta. Ah, pra eles ela aponta. Gastamos sem parar. Não tem mais pra gastar. Quando eu descer, sei o que fazer. Uma troca farei. Sapatos comprarei. Olha só, venham ver. Comprei pra vocês. Esse telefone eu quero. Posso pagar? Eu espero. A prateleira escalarei. Oh, escorreguei. Vou pegá-lo com jeitinho. Ele brilha todinho. Cuidado, senão vou cair. Veja só isso aqui. Quase caiu no chão. Não faça isso, Leon. Faça o que eu te ensino. E seja um bom menino. Tudo sim. Posso ver? Claro, garotão. Isso vai pra coleção. Com meu trenzinho vou passeando. O que o leão tá tramando? Tenho uma solução. Eu tô pronto para a ação. Papai, olha só. Oh, filho, que dó. Toma, filho, e vamos embora. Que telefone da hora. Com esse dedo machucado, vai ter que esperar um bocado. Agora eu vou jogar. É minha vez de brincar. Você não pode jogar, não. Ficou triste o leão. Dois ingressos eu comprei. Pro cinema eu irei. Limpando a poeira. Me desequilibrei inteira. Tudo está limpinho. Entrem, meus amiguinhos. Pipoca e refrigerante. Salgado e refrescante. Refrigerante vou tomar. E depois arrotar. Que bagunça, amigos. Não viram aquele lixo? Isso não tem graça. Para de ser chata. Terei que limpar. Terei que limpar. E o filme atrapalhar. Queremos assistir. Vamos, saia daqui. Como limparei? Num plano pensei. Veja que inteligente. Aspirando pipocas rapidamente. Aspirando pipocas rapidamente. Precisa ser mais rápido. Colocarei no máximo. O que aconteceu? O panda desapareceu. Onde está, amigo? Está correndo perigo. Tirarei você daí. O que está acontecendo aqui? Meu amigo desapareceu. Até que isso aconteceu. Agora terão que limpar. Não irão escapar. Pintando a parede. Uma mosca. De repente. A tinta caiu. E o rato atingiu. Todos riem dele. Do rato verde. Um plano vou volar. Para me vingar. Com essa arma. Vou roubar toda graça. Agora tenho aqui. Risada só pra mim. Escorregou na banana. Mas ninguém acha graça. Vou te pegar agora. Capturei uma bola. Ah, deixa pra lá. Para casa vou voltar. Já sei o que fazer. Risadas vou beber. Onde está a arma? Achei! Vou usá-la. Nesse plano eu sigo. Capturando sentimentos negativos. Hora de atacar. Você vai chorar. Cadê minha risada? Quero chorar do nada. Agora vou consertar. A graça restaurar. Tome seu sentimento. O que está acontecendo? Vou indo. Limpando a casa. Um pouco descontrolada. Ficou bem brilhante. Querida, impressionante. Pelo seu esforço, um sorvete gostoso. Que delícia! Obrigada. Quero essa sobremesa gelada. De jeito nenhum. Lave pratos um por um. Chatice de tarefa. Tive uma ideia. Pratos sujos jogarei. Fingindo que lavei. Agora sim, querido. Tome seu sorvetinho. Achei os pratos. Todos sujos e quebrados. Vou lavá-los rapidinho. Muito bem. Sorvetinho? Como posso conseguir? Talvez vestido assim, um ninja silencioso. Que barulho estrondoso. Que susto, poxa vida. Caiu na minha armadilha. Estou tão triste. O que será essa maluquice? Vou averiguar. O que tinha? Logo ali. Veja. Um sapo. Que nojeia. Posso ajudar? Um sorvete vou devorar. A casquinha usarei. E o sapo prenderei. Obrigada, leão. Essa não. Somos líderes de torcida. Pobres versus ricas. Queremos aparecer. O que vamos fazer? Olhem o placar. O jogo vai começar. Os jogadores chegaram. As meninas se preocuparam. Nosso time é o pior. E o nosso o melhor. Estas são bem coloridas. Chegou uma ideia, amiga. Venha. Vamos lá. Diamantes. Vamos comprar. Compramos os coloridos. Estamos cheias de brilho. Que emoção. Outro ponto do leão. Que estranho. O que elas estão aprontando? Vamos arrasar. Vamos brilhar. Que brilho danado. Deu tudo errado. Que bagunça, amiguinhas. Estão bonitas. Bem feito. Nossa, que azar. Precisamos de sorte. Vejam aqueles uniformes. Vamos arrasar. Vamos arrasar. Vamos nos desequilibrar. Estamos sempre limpando. E já, me sujando. Você vai ficar... No meu zoológico particular. Tive uma ideia. Vai ser uma festa. Agora vou chamar... Quem quiser participar. Um zoológico particular. É só entrar. Quanto animal legal. Esse lugar é genial. Patos se alimentando. Aranha me olhando. Vão me alimentar. Tem espelho. Que isso agora? Estão indo embora? Foi bem divertido. Verdade, meu amigo. Vocês querem diversão? Venham aqui, então. Bolo de aniversário. Minha festa dá um arraso. Crianças bagunceiras. Arruinaram a festa inteira. Podem sair daí. Preciso limpar tudo aqui. Olá, leão. Oi, amigão. Ah, me tirem daqui. Vejam meu salto mortal. Isso não é legal. Vamos te tirar daí. Seu lugar é aqui. Nessa tigelinha? Se vira. Deixe-me adorar aí. Não, saia daqui. Meninas chatas. Mostrarei que estão erradas. Vou cavar até chegar lá. Cavando, cavando. Plantinhas vão regando. Onde cheguei? Parece que me empolguei. Vou voltar. E então furar. Água vazando. E eu flutuando. Um rasgo pequeno. O que faremos? Posso ajudar. Se me deixarem mergulhar. Podem encher. Vamos ver. Esvaziou tudinho. Vou deixar seladinho. A boia tampou. Água estancou. Levando essas tábuas. Tropecei do nada. Foi engraçado. Começaremos o trabalho. Ferramentas podem pegar. Mostrarei como usar. Faremos algo divertido. Não vai dar, amigo. Nós preferimos brincar. Martelando, vamos lá. Vou conseguir montar. Agora cortar e pintar. Ficou perfeito. Leão, podemos brincar? Não. Sai pra lá. Não pode me impedir. Escorregarei aqui sim. Não é justo. Não. Ninguém liga, Leão. Ai, isso doeu. Ninguém escorrega como eu. Farei um truque assim. Quanta lama em mim. Leão triste ficou. Quando tudo desmontou. Vamos ajudar o Leão. Consertaremos tudo, amigão. Ficou novinho. Uhul, divertido.